Bom galera, Cacau, Bola Marquise, seja bem-vindo a mais um vídeo com um canal de Rock's League E galera, no vídeo hoje a gente vai fazer aqui um opening de 10 caixinhas triunfo Então galera, já sabe, já deixa aqui o like, se você é novo aqui no canal, se inscreve, seja muito bem-vindo E usando o código KB na loja logo você ganha 6% de desconto Lá vocês podem comprar itens de Rock's League e tudo mais, e o meu Discord tá aí na descrição Primeiramente, mano, muito obrigado a todos que doaram as caixinhas E principalmente ao Zotrion, que até doou 5 keys para mim, muito obrigado mesmo, mano Bom, a gente vai abrir aqui a caixa triunfo, que no caso a gente teria que ir para o WGT Sentio, Unimus GP, para o Jäger, 2 para o Octane Esse banner aqui, essa roda aqui é Diomentes, esse rastro que eu achei muito bonitinho O Samurai que eu quero muito, eu quero muito, vai tirar ele Essa roda aqui, que é o Krios, o Bush Cometa Essa roda aqui, Shield Letters, R, E, E, V, R, B Essa outra roda aqui é muito diferente do normal, né É bonitinha até, que é Hypnotic E alguns Black Markets aqui, entre eles o novo aqui de Decalc, mano Show de bola, esse aqui tá, tipo, 60 keys praticamente E dos sites que eu já peguei dessa caixa, galera Eu já peguei, no caso, dois Decalc do Unimus GP É, tá certo Dois Decalc do Unimus É, um deles pintado de Burning Sienna É, se eu não me engano, eu também peguei um Decalc para o Jäger E eu peguei esse banner aqui e esse rastro E essa roda, só peguei isso até agora Vamos ver, né, mano Eu quero um novo carro, eu quero Black Markets Eu quero roda exótica, então Vamos ver aqui o que o jogo vai me dar Então, bora lá Primeira caixa Torcebra vem coisa boa, mano Só isso Tá rodando Opa Ah, mano, tá bom, tá bom Esse Decalc para o Octane É um Decalc bonito Perfeito Gostei, gostei Decalc para o Octane a gente aceita Bom, bora lá Mais uma caixinha aqui Será que vai vir? Vai, me dá um novo carro Vai, por favor, jogo Novo carro Novo carro Samurai Eu quero um samurai Puta Caralho 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 Que tem? Que tem? Mano Parei Acabou o vídeo Segunda caixa Eu pego um Black Markets Decalc, mano Não é possível Não é possível Mano, o que aconteceu? Que sorte foi essa, mano? Mano Galera Não Mano, eu não tô acreditando Não foi Decalc, mas só existe uma zona de gol Cara, muito obrigado, jogo Muito obrigado Meu Deus Meu Deus do céu Cara, eu tô muito feliz agora Vamos lá Mais uma caixinha aqui Meu Deus, galera Mano, eu não tô acreditando, velho É, agora a gente pegou o Decalc para o Jäger Cara, mano Que sorte Perfeito já, galera Perfeito Tá ótimo Só pelo Black Markets já tá ótimo Meu Deus Bom, galera Eu tive que fazer uma pausa aqui no vídeo Porque eu tava apenas com 3 keys É, e tipo Já se passou duas horas Desde a Da hora aí que Vocês viram abrirem 3 caixas Porque tinha acabado as minhas caixas E eu acabei comprando algumas caixas aí da galera Do povo lá do Discord e tudo mais Porque, mano Eu tava sem nada Aí, tipo Como eu aproveitei Tipo, tinha que tirar aquela explosão de gol Eu aproveitei e já vendi, né Porque, tipo Tá custando aqui de 50 a quase 70 keys E aí já fui ligeiro e tal É, e aí, mano Só bora, né Vamos abrir aqui mais 7 caixas Pra dar 10 certinho E aí bora ver no que vai No que vai vir, né, mano Espero que venha aí o Samurai Ou mais um Black Markets Já pensam, mano Eu nunca tiro o Black Markets Dessa vez Eu tô muito impressionado, mano Que sorte Eu caguei demais, cara Minha reação também foi a mais Então bora lá, ó Bora aqui abrir uma já Será que vai vir? Mas viu uma roda exótica Tá de bom tamanho Aliás, já tá de bom tamanho, cara Já é o melhor open que eu já fiz na minha vida Ó, um rastro Perfeito, cara Rastro Muito obrigado Eu já tinha, mas tá ótimo Esse rastro aqui é muito bonito Quem sabe aí depois Eu até dou pra vocês A gente vê Ó, bora aqui Abrir mais uma Será que vai vir? Será que vai vir? É, pegamos aqui O de bolinhas Beleza Tá ótimo Eu já não tenho mais o que reclamar, mano Bora aqui Abre mais uma Mano, tava difícil de pegar essas caixas Na moral Eu espero que venha um novo carro, né Vamos torcer pra que venha um novo carro Sim, vir, mano Perfeito Perfeito De novo o rastro, mano Caraca Agora só vem isso Aí quer ver? Já pensou vir aqui De calco de bolinhas Agora de novo? Nossa Aí ficou em um ciclo Será que vai vir? Cara, tá bom esse open, mano Não tá vindo decalcos e tal Opa Ai, rodinha Rodinha bonita Meu Deus do céu Pegamos aqui a roda hipnótica Olha que roda mais linda Mano, tá dando muito Nossa É a melhor open que eu já fiz, cara Na moral Nossa Que maravilha, cara Só der muito da hora, véi Ó, falta três caixas Bora lá Se a gente pegar mais um Black Market Mano, eu paro, véi Não é possível Vamos lá Mano, só falta o carro O carro, o jogo Pegamos o de bolinhas de novo Tá, pega Tá ótimo também Beleza De calco de bolinhas, né Vamos sair aqui e abrir Falta duas caixas Ainda não pega aquele boost cometa Agora que eu vi Mano, quase peguei o novo carro Pegamos aqui a roda Diomendes Diomendes Perfeito Tá ótimo Vamos aqui abrir A última caixa agora Vamos lá Vem carrinho Vem carrinho É, pegamos de calco Mas Tá ótimo, mano Tá ótimo Eu não tenho o que reclamar E Pintado de Burnett C Oh Meu Deus Banner de C Que maravilha Meu Deus É, bora aqui Rapidinho Deixa eu ver se dá pra fazer uma trade up Não sei Talvez D Hum Bora testar Calma, calma aí Cadê? Não É isso aqui, ó Vamos tacar um aqui Um aqui E um aqui Tá E aí eu tenho que tacar mais algum item Acho que eu vou tacar o banner, mano Que banner é o de menos Vamos fazer aqui a trade up Por favor Vem o carro 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 Puta Mano Muito Nossa, cara Nossa Muito obrigado, jogo Cara Esse daqui é o vídeo que deu mais bom pra mim Nossa Acho que eu nunca gravei um opening que deu tão bom como esse, na moral Até o... Mano Cara, olha esse carro Mano Tô em choque, mano Tô em choque Eu não tenho palavras, mas Caguei demais esse opening Olha isso, cara Nossa, os decalques, né Que coisa mais linda Galera O vídeo é esse, né, mano Eu não sei o que aconteceu nesse vídeo Não sei Eu faço mínima ideia Peguei o Black March Peguei carro Peguei roda exótica Mano Eu acho que foi a primeira vez que eu peguei uma roda exótica em caixa ainda Eu tenho quase certeza Por aí E eu acho que é a quarta vez que eu tiro uma explosão de gol, mano Na minha vida É, tipo, de Black March Eu nunca tirei ele de calco Mas, mano, dessa vez tirei Logo no início Quando lançou a caixa Que beleza, cara Então, galera O vídeo é esse Muito obrigado a todos Não se esqueça aqui O like É... Bom Amanhã deve sair o review desse carro Felizmente eu consegui tirar ele Ainda bem Então é isso, galera Muito obrigado a todos Valeu, falou e fui É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau